Salve com a barriga, não tô o que fazer, tudo bom com vocês rapaziada? Tamo aqui pela primeira vez novamente de novo E hoje rapaziada vamos ver aqui vídeos de terror pra você não assistir sozinho meu parceiro Tô te avisando hein, não assiste esse vídeo sozinho porque o bagulho é ficar louco aqui Tô aqui com essa voz meio estranha que eu tô meio doente rapaziada, não liga Então vamos lá, vamos ver aqui esses vídeos assustadores Se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o like, se inscreve aí se você não for inscrito meu parceiro Quem não deixar o like e não se inscrever é corno Veja esses três vídeos onde supostamente foram gravadas cenas bizarras dentro de cemitérios Nesse primeiro vídeo, atrás do túmulo com a imagem de Jesus, aparece algo Que parece ser uma criança pálida e com olhos totalmente negros Verdade, tô vendo Se perceber que está sendo observada, pois ela olha e depois se esconde novamente Ah eu tô vendo que tem alguém ali mesmo véi, eu tô vendo ali, olha lá Dá pra ver que tem alguma coisa ali Olha lá Agora eu queria saber porque o cara não foi lá véi, o cara tá gravando desde se aproximar né véi Esse segundo vídeo foi gravado à noite por um drone Que sobrevoava esse cemitério em Arkansas nos Estados Unidos Que diabos um cara tá com um drone de noite sobrevoando o cemitério hein Observe que tudo parece normal, até que ao lado de uma lápide aparece isso É aquilo hein Correu Correu Dá pra ver uma figura que parece estar ajoelhada ao lado da lápide e de repente ela sai correndo O cara não pode nem cagar em paz mais Ó o cara tava cagando véi Dá pra ver, certeza que era o maluco cagando ali Tava riendo ali ó Batendo barro Nesse último vídeo, esse rapaz estava andando pelo cemitério Quando ouviu pancadas saindo de dentro da sepultura Era o que? Pancada? Deixa eu ver Nossa, é verdade véi, tá ouvindo? Como se tivesse alguém ali dentro batendo Enterraram alguém viva ali véi Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais Veja esses três vídeos sinistros gravados em igrejas Esse primeiro dá pra ver um garotinho andando no meio do corredor Porém esse vídeo foi gravado pelas câmeras de segurança Durante a madrugada entre 1 e 4 da noite Note que depois que ele passa pelo corredor Ele vai sumindo lentamente até desaparecer Loco Aí já é pra rir Aí já é bizarro véi, na moral Alguma coisa batendo na porta aqui Não tem nada ali dentro Na porta aqui ó Pois esse é bizarro véi, na moral Será que o espirito ali tava querendo entrar ou tava querendo sair, hein? Eis a questão Façam suas apostas As pancadas da porta são bem fortes Mas mesmo com as pancadas a porta não quebra Isso chamou a atenção de quem passava pela rua As pessoas que costumam passar nesse local Afirmam que mesmo as luzes estando acesas A igreja já havia sido fechado há algumas horas Porém depois do vídeo circular Começaram a dizer que as portas estavam batendo Devido ao ar-condicionado que esqueceram ligado Que tapé Ar-condicionado forte do cão Rapaz Não é mais fácil acreditar que era um espírito mesmo Porque um ar-condicionado fazer um bagulho daquele Tu é doido Esse último também foi capturado durante a noite Note que a porta abre E logo depois um vulto branco entra na igreja Vamos ver Porta abriu Não vi vulto Ah, vi um vulto Ah, a porta abriu Cadê o vulto branco? Eu não vi ainda, cadê? Ah lá, passou Eu vi, vi Caramba, real, véi Real Ah lá, ele voltou Lá entrou Voltou E fechou a porta Alguns dizem que são almas em busca de oração Ou anjos Ou coisas do tipo Ah, é bizarro, viu Bizarro, véi Veja esses três momentos Em que câmeras de hospitais gravaram cenas bizarras É Esse primeiro aconteceu em uma ala Que só era usado por alguns médicos E nesse momento ele estava vazio Caramba O bagulho voou dali de cima, véi Será que vai aparecer algum Algum espírito, algum Caramba Esse está estressado, viu Rapaz O que é que vai acontecer mais, véi? Qual vai ser a outra coisa que vai sair voando agora? Eu aposto que vai sair uma cadeira Vai Vai ser uma cadeira Ah lá Falei, véi Falei Olha, caramba O bagulho sozinho, véi Agora, por que os espíritos fazem isso? Por que os fantasmas gostam de fazer isso? Porque, aparentemente, não tem ninguém ali No local pra assustar, entendeu Ele só tá fazendo, tá ligado, por diversão Ou então tá no dia estressado Tá ligado, eu bater aqui nesse caramba Tá ligado, quando o cara tá estressado Querendo bater nas coisas Ó, esse fantasma tava estressado, véi Batendo em tudo, véi Esse segundo aconteceu à luz do dia E três enfermeiras presenciaram Ah, esse aqui tem gente Pelo menos pra presenciar o ato Caramba, as mulheres acharam normal? Esse último aconteceu à noite Teve reação Os pacientes já estavam todos nos quartos E os médicos viram essa cena Mas resolveram não ir até o local Nossa, véi, bizarro, véi Caramba Nossa, véi Chega a me arrupir, véi Esse parece ser real, mano Eu acho que não dá pra ter uma linha Aqui puxando, ó Tem uma parede ali, tá ligado? Mano, esse é bizarro, véi E aí, rapaziada O que vocês acham? Vocês acreditam ou não, véi? Vocês viram esse vídeo bizarro do homem que passou por uma experiência terrível Não, vi não, vi não Quando voltava para a sua casa durante a madrugada Vi não, mostra aí Esse vídeo é muito sinistro e eu já vou te mostrar Mas não tenha medo Porque eu preciso da sua opinião aqui nos comentários Tá certo, eu vou dar a minha opinião O cara estava voltando da casa da sua noiva durante a madrugada E eram exatamente 2h38 da manhã Quando tudo aconteceu Enquanto eles estavam andando pela rua Ele se deparou com essa cena muito estranha E deixou muito arrepiado Após isso, ele postou esse vídeo nas redes sociais Para ver se alguém descobriu o que foi isso que ele gravou Tá, vamos ver o que é Até agora, nada O cara está aí andando pela rua 2h38 da madruga Tranquilão E aí, o que é que acontece? Vamos ver Aí ele filma aquele negócio lá O que é aquilo, véi? O que é isso? Que Que Mano, não Não é um véio agachado não, amarrando o sapato Não consegui decifrar Que miséria é isso aqui não, véi Parece uma pessoa agachada Amarrando o sapato E ao mesmo tempo não parece Tem um negócio pendurado ali Eu não sei se a pessoa estava sem roupa Parecendo um saco pendurado É só isso aqui, ó Muita gente não acredita Mas é verdade, pessoal Não tem nada Eu vou mostrar pra vocês O que vai acontecer no final do vídeo Presta atenção O que é que vai acontecer no final do vídeo, irmão? O cara vai lá Hã? Olha aqui, ó Caramba, véi Tá parecendo que tem alguma gente Alguma pessoa, alguma coisa Mas não tem nada Ele vai chegar perto no final do vídeo Olha aí Hã? Aí tem gente que fala Ah, isso aí é brincadeira que estão fazendo Tá narrado alguma coisa Não tá, gente Não tá, olha aí Caramba, velho Caramba, velho Pô, esse vídeo é verdade Ou o cara tá usando aquela capa do Harry Potter Aqui, o cara só Pra quem não acredita nessas coisas Tá na hora de acreditar, pessoal Mano Cadê? Ele falou que o cara ia lá Cadê? Cadê? Cadê, mano? Vai lá, cara Vai lá ver o... Olha o que vai acontecer no final agora O quê? Tá, o cara foi lá Não tem nada, gente Não tem nada Amarrado, nada Ele vai pegar aí, ó Pra vocês verem que não é mentira Aí pra que miséria ele pegou esse sapato É procurando confusão com os espíritos mesmo É isso aqui Eu não sei se eu acredito Se eu desacredito Ver sapato andando sozinho Eu nunca vi Mas sapato voando sozinho Eu já vi Quando eu desobedeci a minha mãe Ela jogava em mim Nossa senhora Que merda é essa? Caramba, esses áudios aí Do programa do Ratinho Histórias que o povo conta Do nada apareceu o Orochimara aqui Suposto vídeo Onde mulher morta no cemitério Pede ajuda Assusta pessoas na internet Vamos ver Ué Tem luz de LED no Necrotério agora? Apareceu umas luzes ali verdes Cara Olha Tem luz de LED agora no Necrotério Mano Não sei se isso é que é verdade Mas nunca na vida Que eu teria coragem De ficar à noite Trancado em um Necrotério Meu irmão De jeito nenhum Ué A porta não tem fechadura? Que Necrotério é esse, mano? É no SUS? É certeza que sai no SUS Espera, espera, espera A porta não tem Não, não, não Mano O que os caras vão fazer, velho? Pode ser algo maluco Não tem o que irmos, velho 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 Se é feio que os caras estão atuando bem, velho Mas não, velho Vamos, velho, melhor O que eles vão fazer? Não fizeram nada Pro Tá doido O necrotério deve ter um ar pesado Da bexiga, meu. Eu nunca trabalharia Num necrotério, meu. Nem que me oferecesse Um milhão, dois milhões, três milhões Quatro milhões? Quatro milhões Eu pensava. Já cruzou com algum? Com algum o quê? Tá, ali vem um perro. Ó o perro. Tá assustado O perro. O que é que tem? Ah, tô vendo alguma sombra ali andando, ó Olha lá Ué, o que é isso, velho? Parece uma fumaça, né? Skinwalker é capturado por câmera Vamos ver. A mulher vem Correndo ali. Essa mulher Do vídeo, ela tava passeando com a filha dela E de repente, elas ouviram Um som bem bizarro vindo de longe E ia se aproximando cada Vez mais. Gente, o que você faria Se você ouvisse um som bizarro, como se fosse Um animal gritando, e esse som Cada vez mais estivesse se aproximando de você Eu me cagaria. Provavelmente Você fugiria sem olhar pra trás E foi o que ela fez. Ela pegou a criança E correu dali. Nesse vídeo Você consegue ver ela com a criança Nos braços, correndo e chegando em casa E de repente, algo Bizarro aparece atrás dela O que? Olha isso Caramba Caramba, quem é esse dodio, velho Que isso Caramba, e foi no time certo, velho Se ela demora um pouquinho mais, ó Tinha virado sopinha, velho Bizarro, velho Vixi, olha o cara aí Caramba É, eu acho que a mulher virou sopa, velho Eu achei a criança, velho Lembrei da criança agora Tadinha da criança, mano Você se lembra deste caso? Que caso? Em 2016 Uma família voltava de Praia Grande Pela BR-262 em direção a Campo Grande Capital do Mato Grosso do Sul Tá Quando por volta de uma hora da manhã O motorista perdeu o controle do veículo Uma Chevrolet S10 E se chocou contra algumas árvores Infelizmente, um senhor de mais de 90 anos Pai do condutor Foi arremessado pelo parabrisas E acabou perdendo a vida no local Não demorou muito pra que as equipes de reportagem Começassem as gravações Até que um canal da região chamada TV do Povo Gravou algo sobrenatural Em um dos takes É possível ver claramente um rosto aparecendo Dentro do carro O que gerou diversas especulações na época Alguns estavam dizendo que seria o espírito do homem falecido Ou até mesmo Uma outra alma que veio descá-lo Puta, mano, verdade, olha lá Caramba, é um rosto mesmo Caramba, chega a me arrupear aqui Sem ideia E olha que é uma TV, né É um jornal que foi lá e fez as gravações Não é um tipo Uma pessoa qualquer foi lá e gravou E aí editou depois Não, isso passou na TV É um jornal Então isso torna ainda mais real, tá ligado? Dos vídeos que a gente viu aqui Esse aqui é o mais que parece ser verdade, mano E aí, o que é que vocês acham, velho? Comenta aí Pessoas que apareceram em fotos Depois de não estarem mais vivas Vamos ver Sanatório é barril também, velho Nossa, mano, pior que parece, mano Pô, é o moleque mesmo, velho Uma mulher chamada Danis Russel Fotografou sua avó durante um piquenique Em 1997 Três anos depois A família se uniram para ver as fotografias Então eles repararam nesse homem Em pé atrás da senhora Eles reconheceram ser ninguém menos Que o avô de Danis Que partiu desse mundo em 1984 13 anos antes da foto ser tirada Fotos antigas do senhor Confirmaram a suspeita Caramba, irmão Bizarro, velho Essa imagem mostra a avó Que saiu na fotografia junto com a neta Até aí tudo bem O que chama a atenção é que A senhora faleceu em 1990 Quando a menina ainda nem havia nascido A foto teria sido tirada pela própria garotinha Que brincava na sala de sua casa com o celular Se prestar atenção A roupa da senhora parece ser a mesma Nas duas fotografias É, meu irmão O que deve ter de fantasma Sendo capturados em fotos Nos dias de hoje Não é brincadeira não, viu O tanto de foto que o povo tira hoje Não é possível que não vá sair um fantasma ali Ou tacar, né Então é isso aí, rapaziada Vimos aqui alguns vídeos assustadores Te confesso que alguns me deu sim Um medinho, pô Deu aquela famosa arrepiada na espinha, tá ligado Comenta aí embaixo Qual vídeo você achou mais assustador E qual você achou mais real E o menos real, beleza? Então é isso Muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham curtido Aí embaixo tá aí meu canal secundário Que eu faço react de vários vídeos aqui no YouTube Quem quiser Passa lá, se inscreve Tamo junto Valeu, falou E até a próxima, meu parceiro Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti